Bom dia, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, eu sou o Júlio e hoje nós vamos conversar sobre um tema que parece saído da ficção científica um tema chamado deslocamento temporal quando um ser humano, de repente, começa a viver no tempo errado fazer isso pode gerar muito sofrimento então, a conversa de hoje, apesar de um pouco estranha pode te ajudar um pouquinho a perceber se você não está sendo vítima desse processo antes da gente começar, eu devo agradecer a Morgantes uma joalheirinha estilo clássico que apoia este canal se você quiser conhecer o trabalho deles, fique à vontade o link está na descrição, tem até cupom desconto caso você queira utilizá-lo certo? mas vamos lá, no vídeo de ontem eu falei um pouquinho pra vocês sobre o tal do neurótico uma pessoa que está tão preocupada com o que pode acontecer que ela não vive o presente e muita gente achou interessante esse papo nos comentários e eu pensei, poxa, vamos falar sobre isso no entanto, eu gosto dessa abordagem a partir de uma perspectiva um pouco mais filosófica do que a abordagem mais operacional da ciência como um todo então hoje o que eu vou conversar com você eu vou utilizar de termos que são mais simples, mais fáceis de entender do que necessariamente rotulações consideradas apropriadas dentro do uso científico certo? vamos lá na minha concepção, qual é uma das principais raízes do sofrimento humano moderno? é o deslocamento temporal o que isso significa? veja, nós temos três tipos de tempo na nossa vida você tem o passado, que foram as coisas que você fez a história que passou por você as lembranças e as memórias que ficaram para trás você tem o presente, que é agora, neste momento eu e você estamos conversando agora, este é o presente e nós temos o futuro, o futuro é aquele que poderá ser ou talvez não poderá ser infelizmente, por alguma razão, nós seres humanos temos a tendência a ficar muito tempo no passado e no futuro e quase nada de tempo no presente muitas patologias modernas hoje, elas surgem principalmente por conta dessa fixação em períodos temporais diferentes por exemplo, um depressivo, ele tem a tendência a ficar muito tempo preso no passado ele fica lembrando dos momentos que o fizeram mal lembrando dos momentos que o deixaram ressentido das coisas ruins que aconteceram do que deveria ter acontecido naquela época e não aconteceu enfim, ele está preso no passado assim como os ansiosos estão presos no lado oposto estão no futuro um ansioso, ele sofre pelo que vai acontecer ou pelo que não vai acontecer pelo que pode acontecer ou que talvez não aconteça ou seja, ele passa grande parte de sua vida pensando no que vai acontecer no futuro e esse tipo de pensamento tanto do passado quanto do futuro ele é importante em alguns aspectos mas na vida o caminho melhor é o caminho do meio é o caminho do equilíbrio veja, vamos navegar entre as importâncias dos dois tempos aqui o passado, ele te construiu, certo? as decisões que você tomou ou as coisas que aconteceram com você elas foram lentamente mostrando para o universo quem você se tornou foram as suas escolhas foram os eventos que aconteceram com você foram as coisas que você fez ou deixou de fazer que te transformou na pessoa que você é hoje então, seria quase que um absurdo tentar mudar o passado afinal, se você mudar uma pedra de lugar no seu passado você não se tornaria quem você é hoje isso significa que até mesmo as piores experiências da sua vida também foram importantes para construir quem você é agora o passado ele deve ser olhado com reverência e respeito afinal, ele passou, existiu esteve ali e foi muito importante no entanto, existe um ditado muito importante águas passadas não movem moinhos o que isso significa? o passado, apesar de ter sido talvez aterrorizador triste ou até mesmo saudoso e muito feliz ele não está mais aqui ele se foi ele não pertence mais a este plano no momento em que estamos conversando agora então, isso significa que por mais que o passado não esteja como você gostaria ou que você gostaria de reviver as coisas que estão naquele passado isso está fora do seu controle o que passou, passou não pode ser alterado e não pode ser trazido de volta então, pensar sobre o passado deve ser um exercício de lembranças de quem você é e lembranças das coisas importantes da sua vida eu quando olho para o meu passado eu penso até mesmo nos momentos difíceis onde eu cometi erros nos momentos onde eu enganei pessoas onde eu fui uma pessoa que eu não gostaria de ter sido e quando eu olho para esses momentos é claro que eu fico envergonhado ou fico entristecido e fico com aquela vontade de dizer nossa, eu poderia ter feito diferente mas, eu entendi que hoje eu tenho a clareza mental que tenho eu sou quem sou porque eu fiz tudo isso foram situações tristes e que poderiam ter sido evitadas mas, aconteceram independente do que eu queira ou não logo não tem por que batalhar com o passado eu não sou Deus eu não sou capaz de alterar o passado certo? por outro lado o futuro eu acho que ele é mais perigoso ainda no que tange a você se perder dentro dessa toca de coelho porque veja o futuro por definição ainda não aconteceu isso significa que diferente do passado onde você tem uma história fixa escrita em pedra que não tem como ser alterada o futuro ele é o que você quiser ele é um mar de possibilidades ele é uma miríade de opções e capacidades e potencialidades e riscos e perigos o futuro é o incerto o futuro é a escuridão e ao mesmo tempo é a esperança da luz quando você olha para o futuro geralmente você vai querer projetar aquilo que você deseja que aconteça certo? quando eu olho para o meu futuro eu penso poxa vida tomara que os meus planos deem certo e que eu consiga morar lá na minha terra e que eu consiga ter lindos filhos à minha volta e que minha família seja feliz eu quero que meu futuro seja assim eu fico pensando nisso em alguns momentos no entanto pensar demais no futuro também é um problema porque o futuro ainda não chegou se você for parar para pensar o futuro nunca chega você sempre está atrás dele certo? e no futuro existe essa opção fantasiosa de você ficar sonhando com o que você quer e o que você gostaria e isso vicia e pior nós seres humanos temos uma certa fixação pelo medo do sofrimento então por exemplo imaginemos que você tem uma prova amanhã você vai fazer uma prova no seu colégio na sua faculdade seja lá onde for e então desde hoje você está pensando nossa amanhã tem prova nossa eu vou me sair mal nossa vai ser difícil vai ser complicado ah eu não sei se eu vou dar conta enfim você se perde nessa ramificação de possibilidades que o futuro vai oferecer para você mas novamente apesar de pensar no futuro ser importante de que adianta de que adianta se preocupar com uma prova prova que ainda não chegou se você pensa no futuro para tomar ação tudo bem ou seja se você fala assim bom eu tenho uma prova amanhã e eu sinto que preciso estudar um pouco mais logo estudarei agora você está usando o futuro como uma ferramenta de criação de estratégias você olha lá para frente pensa nas possibilidades e age no agora aí tudo bem no entanto a maioria de nós e talvez você esteja ouvindo isso sabendo que você faz isso fica preso no futuro só pelo simples gosto de sofrer você fica sofrendo com os seus medos com os seus anseios com as suas fantasias mas você não parte para a ação este é o ansioso este é o neurótico se você é uma pessoa que por exemplo perde o sono quando você tem um compromisso importante no dia seguinte bem vindo ao mundo dos neuróticos isso significa que muito provavelmente você está tão fixado no futuro que você não consegue viver o seu presente e agora vamos falar então deste último o terceiro ponto o presente o presente ele é o mais infame de todos porque a cada microsegundo ele deixa de existir o passado como eu disse está escrito em pedra ele não vai ser alterado ele só vai crescer a quantidade de passado na sua vida vai aumentar cada vez mais o futuro ele é o incerto uma loucura uma ramificação infinita de possibilidades e ele pode existir por quanto tempo você quiser porque o futuro está ali sempre agora o presente o presente ele está passando a cada segundo deste vídeo você está vivendo um novo presente isso é muito interessante porque é nele é nesse ínfimo período de volatilidade intensa de pequeníssima duração que você pode fazer alguma coisa porque que você vê muito perdão eu estou com o nariz entupido deixa eu tomar um copo eu estou tomando um chá de gengibre e hortelã pensa por que que você vê muitas filosofias antigas dizendo que nós temos que viver o aqui e agora porque como eu disse anteriormente e talvez eu esteja sendo redundante aqui o passado já foi você não tem o que fazer o futuro ainda não chegou logo você não tem como mudar onde é que você pode fazer alguma coisa para a sua vida no agora se o futuro vai ser bom ou ruim tanto faz tudo depende do que você vai fazer agora se o passado foi negativo ou positivo e você sente saudades e gostaria dele de volta não interessa o agora é o que você tem então exercitar essa permanência no agora é extremamente importante e ao fazer isso você sente que a sua vida fica mais leve veja eu tenho muitas incertezas na minha vida muitas eu estou com uma esposa gestante eu tenho um terreno hoje que vai me dar um trabalho infinito para cuidar e eu tenho uma casa para construir naquele local eu tenho empresa eu tenho cara eu tenho assim uma enormidade de grandes pontos de interrogação na minha vida do que vai acontecer de como vai ser se vai ser bom se vai ser ruim e eu encaro tudo isso sabe como? que venha quando chegar a gente lida com isso eu crio potenciais possibilidades do que eu vou enfrentá-la no futuro mas eu olho para o futuro de uma forma pensando o que eu posso fazer agora para evitar esse cenário ou para garantir esse cenário eu acredito que as pessoas mais bem sucedidas na vida e quando eu digo bem sucedidas não pense em dinheiro pense em plenitude pessoas que são felizes pessoas que se sentem bem em estar vivas são pessoas que dominaram a capacidade de estar no presente de olhar para o passado para sempre lembrar de onde vieram e de olhar para o futuro para criar estratégias e agir agora então muito cuidado eu sei que soa louco mas sim nós seres humanos podemos viver em tempos diferentes podemos ficar presos no passado fixados no futuro e esquecermos que a vida está acontecendo neste momento então pensa menos e faz mais olha para esses momentos temporais diferentes com respeito e com inteligência mas é agora que as coisas estão acontecendo não espere e não torça por algo que vai acontecer não sofra por algo que já passou é agora que você está existindo é neste momento que você está respirando então viva o presente e fazendo isso você vai com certeza diminuir a sua ansiedade com certeza você vai diminuir os seus pensamentos entristecidos acerca do seu passado e você vai começar a ficar mais focado no seu futuro de uma maneira positiva pensando que você pode sim guiar o seu navio falando de forma bem clichê você pode guiar o seu navio para onde você quer basta você olhar com estratégia para essas ferramentas temporais que nós temos à nossa disposição tá bom? espero ter sido claro nessa minha reflexão se eu fui interestelar demais peço desculpas e o meu objetivo aqui é tentar apenas fazer você pensar um pouquinho sobre isso eu realmente me preocupo com as pessoas deixa eu tomar mais um gole de chá porque tá difícil a gripe tá pesada hoje enfim eu realmente me preocupo com você e eu não tô dizendo isso de uma maneira buscando o seu apoio ou querendo algo de você a vida ela é bastante difícil mas ela se torna especialmente difícil quando a gente não faz as coisas do jeito certo quando a gente se afunda em situações que não deveriam estar acontecendo então eu te digo sobre essa situação porque eu vi muitas pessoas fixadas em momentos temporais errados fixadas constantemente no seu passado ou no seu futuro e passaram a vida assim décadas se passaram e essas pessoas continuaram vivendo ou no passado ou no futuro não é legal não é legal você merece mais do que isso você merece viver o agora você merece viver este momento fantástico em que estamos aqui agora tá? então é um conselho de amigo a gente se vê no próximo vídeo muito obrigado pela sua presença o que é isso?